Vocês se lembram daquela bizarra home hack do jogo Sonic 1 de Mega Drive que eu trouxe alguns dias atrás aqui no canal? Pois é, aquela mesma que supostamente foi encontrado próximo a um orfanato abandonado e disponibilizado na internet para que a gente pudesse conferir. Bom, chegou ao meu conhecimento de que existe uma continuação daquele jogo bizarro, cujas origens são desconhecidas. Sei lá, talvez eles tenham achado num parque de diversões abandonado, numa boca aí de diadema, não sei, eu não faço a menor ideia de onde vem essa bizarra home hack. Mas podem ter certeza de uma coisa, o bagulho vai ser de dar pesadelos também. Até porque, diferente do primeiro jogo, esse aqui se trata de uma recriação do jogo Cell.exe. Tá preparado? Ok. Essa definitivamente é uma tela de título já feita, senhoras e senhores, tá? É a tela de título do Sonic 1, só que sem o Sonic e sem o 1. Até os efeitos sonoros estavam meio que faltando ali, tá ligado? Bom, vamos começar então aqui o game, estamos controlando a nossa querida Amy dentro das montanhas da Green Hill Sonic. Até onde eu me lembro, eu acho que você só pôde vê-las lá no Sonic Mania, né? Que é onde você via elas pela primeira vez, tá? Ahn, como é que eu... Tá, se eu apertar pra cima, a Amy pula. Essa Amy é muito fofinha, tá ligado? Esses sprites, essas animações dela retiradas lá do Sonic CD são muito fofas, tá ligado? Mas... Tá, eu tenho que tomar cuidado... Nossa senhora! Ela desliza no bagulho, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado pra não travar nos cantos aqui, né, mano? Porque parece que esse jogo tá bem propício a isso. Bom, a home hack, ela tá extremamente mal feita, assim, em quesitos de controles e tudo mais, precisão e tals. Mas, creio eu que seja a intenção, né? Mas, enfim, de boas intenções o inferno tá cheio, sabe como é que é aquele ditado, né? Mas, enfim. Vamos torcer pra que eu não fique travado aqui no meio do game. Vamos pegar uns anéis. E eu tô... Sei lá, parece que eu tô mais na primeira fase do Sonic CD do que numa... Numa espécie de montanha da Green Hill, né? Então não dá pra subir ali pra cima. Vamos aqui por baixo, então. Tem coisa aqui atrás? Não sei. Não custa verificar, né? Porque aqui tem uma parede... Tem umas paredes meio inexistentes aqui no negócio, tá ligado? Mas, enfim, vamos fingir que nada tá acontecendo. Pegar mais alguns anéis aqui, beleza. Tomar cuidado pra eu não ficar travando em cada pulo que eu dou. Obrigado, Amy. Cadê o martelinho dela, inclusive? Acho que ela ainda não obteve aí, né? Uma pena, Amy. Você poderia dar martelada em geral que viesse pra cima de você e arregaçar todo mundo. Inclusive o ponto EZ, velho. Dá pra ir ali por cima? Eu tô sentindo que dá, viu? Não, não dá. Ah, dá sim. Tem anel ali, então quer dizer que dá, velho. Se tem anel é porque tem história. Vou pegar tudo, dane-se. Por quê? Não sei por quê. Provavelmente eu vou morrer, não vai servir de nada, mas não custa, né? Ok. Eu tô lupando na fase ou é uma impressão minha? A fase tá se repetindo. Não, a fase tá se repetindo, não tá? Eu lembro de ter passado por esse lugar aqui. É a mesma fase. Eu vou ficar maluco assim, cara. Quantas vezes eu vou ter que lupar essa fase, mano? Pera aí. Eu só consigo pular se eu não estou parado, se eu tô andando. Boa, hein, M? Aê, M! M voadora, parabéns, mano. Fofa. Não tem nada de anormal aqui, velho, mas... Eu quero ficar repetindo a mesma fase toda hora, velho. Você acha que isso aqui é o quê? Green Hill? Você acha que é a Green Hill da... Opa! Ah! Entendi, entendi. Genial, genial. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu precisava pegar os 50 anéis pra eu subir no bônus, né? Porque o bônus só disponibiliza quando você pega os 50 anéis. Let's go! Vamos lá, velho. Já sei o que vai acontecer aqui. Eu vou morrer no meio do bônus, né? Provavelmente. Tá. Eita, peste. Ah! O que que tá acontecendo, mano? Eu tô controlando a Amy aqui? Nossa senhora, o que que... Aaaaaah! Mas não tinha muito. A Amy foi de Link na bio, tadinha. Voltamos pra tela de título já feita, mano. Aí. Ó, só tem alguns instrumentos sendo tocados, né? Achei inteligente essa tela de título. Fanfare Center, o central da feira de diversões. Bom, aqui vocês sabem também o que vai acontecer, né? Não precisa nem ser um Einstein pra descobrir, né? Aqui a gente tá controlando a Cream. A fofa da Cream, com esses sprites que eu não sei de onde que são, mas enfim. Cream, toma cuidado com qualquer botinha de velocidade, tá? Isso não vai dar certo. Isso vai dar ruim, muito ruim, minha filha. Isso aí, parecia que tinha alguma espécie de easter egg ali atrás. Mas achei engraçado, a gente não viu nenhuma entidade até agora, né? Depois a gente já sabe que vai ser a Sally que vai de Link na bio, né? Mas enfim. Vamos lá, toma bastante cuidado. Ok. Muito mais cuidado aqui. Inclusive, essa fase tá completamente diferente. Essa música eu não sei de onde que é. Mas... E essa fase também não faço a menor ideia de onde eles tiraram isso. Será que eu tenho que pegar... Ixi, Mariana. Não me fala que eu fiquei preso aqui, né? Eu fiquei preso, né? Eu fiquei preso. Ué, não tô entendendo isso aqui. Eu fiquei preso ou não fiquei preso? Pelo visto, eu fiquei, né? Não sei que talvez eu consiga... Opa! Escalei, velho! A Cream voa, mas não precisa. Com a escalada do Homem-Aranha que ela tem, tá ótimo, velho. Talvez eu tenha que pegar também os 50 anéis, né? Talvez, não sei. O jogo tá exigindo muitos anéis pro meu gosto, velho. Vamos lá, let's go. Anéis, argola? Tanto faz. Eu tô acostumado a falar anéis, então eu vou falar anéis. Dane-se. Melhor que falar ringue. Ringue de luta, Gabs! Não, é ringue de anel mesmo, velho. Ringue de argola, tanto faz. Dane-se. Na definição seria argola, né? Mas enfim. Tá, pegamos 50. E agora o que que teremos aqui? Ai, Cream! Passa por... Ixi, Maria. Será que eu consigo ir safe aqui sem... Bom... Não sei, mas dane-se. Vamos pegar, vai. Aí agora ela fica travada aqui. Nossa senhora, vai com tudo. Tá indo rápido. Vai, 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 vai. Ai, nossa, tô conseguindo ver direito. Mas não teve morte? Não teve sangue no... Agora teve. Alguém peidou no fundo, mas teve morte. Tá. Agora a tela de título já tá diferenciada. Já temos algo novo, mas ainda não foi revelada a entidade por trás do ruim aqui, né? Não é o William Afton não, tá? Isso é... Ixi, Maria. Caraca, agora eu tô na Bug Hill Ato 1, velho. Nossa, mano. Esses efeitos sonoros parecem o do Sonic de Game Gear, só que todos cagados, mano. Nossa Senhora, essa série tá estranha, viu? Essa série tá grotescamente bizarra, viu? Dá pra ir ali por cima, não? Não consigo fazer nada e nem correr rápido ela corre, velho. Ela corre nem pra caceta. Tá, vamos ver aonde que esse jogo quer chegar com isso aqui, mano. E eu não consigo pegar os anéis ali em cima, infelizmente. Então, vamos... Vamos por aqui mesmo. É a fase da Amy de novo, a primeira fase. Ok. Vamos descer por aqui. Tem coisa aqui atrás? Ah, nem os anéis estão acrescentando ali. Tá tudo cagado os números também. Dane-se esses anéis. Então, vambora, filho. Tá aumentando isso aqui no meio do bug, velho. Não consigo ver nada. Tá dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, dez, meia, nove. É a fase repetindo aí. Bom, ali em cima eu não consigo pegar. Não sei que eu consiga, sei lá, pular infinitamente com ela. Ou será que a fase vai ficar em looping até eu pegar todos os anéis? Talvez também, né? Talvez, não sei. Parece um ventilador quebrado, essa trilha sonora maravilhosa, velho. Eu tô chorando de alegria aqui. Quando eu pegar os cinquenta, vai aparecer lá os cinco primeiro. Opa, não. Pera aí, agora não tá mais loopando, não. Agora tá diferente. Tá, então acho que eu passei, né? Selle. Olha o chão, velho! Parece um monte de seta pra esquerda, como se o jogo estivesse mandando pra voltar, velho. E aí, meu consagrado? É maratona agora, nessa merda? Tá, as montanhas estão acabando, então quer dizer que eu tô indo a algum lugar. Chegamos. Ixi. Escolheceu, anoiteceu. Aqui estou eu. Mostre a cara, meu lindo. Eu quero ver a sua cara bonita de bolacha. Que que é isso? Que diabo é isso? É uma árvore? Hã? Que que é isso? Sonic, meu amor. O que que era pra ser isso? Eu não entendi. Ai! Ficou maluco. Despiroucou, despiroucou, despiroucou na tela. Travou. Deu pau. Acabou? Acabou o jogo? É isso? O jogo é isso? Bom, galera, de fato, esse foi um jogo já feito, né? Eu confesso pra vocês, eu tava intrigado pra ver onde que ia chegar o jogo, mas não foi mostrado se que é uma entidade, exceto aquele bicho estranho no final com um monte de olhos, que sim, de fato, é uma entidade, mas não é a entidade que eu esperava, velho. Não teve nem cena de morte, não teve gore, não teve sangue, não tem as coisas que a gente gosta de tá aqui pra ver, velho. Então, meio que foi um jogo ruim, tá ligado? Com controle ruim, com as texturas e os gráficos legais, tudo mais, com a proposta, bacana a história por trás, bacana. Mas aí, chega no final, é, talvez se isso aqui fosse largado do lado de um, sei lá, um berçário abandonado, o jogo seria melhor. Eu não sei, honestamente, eu não faço a menor ideia do que eu acabei de jogar aqui, mas, de qualquer maneira, essa foi a continuação oficial do mesmo criador, supostamente, né, do primeiro jogo lá que eu joguei, do Sonic UNL, tá bom? O que vocês acharam desse game aqui? Vocês gostaram? Eu não gostei muito, não. Honestamente, eu esperava um pouco mais, considerando o nível de qualidade que foi aquele primeiro jogo que a gente jogou, né, sem contar que foi um jogo extremamente desconfortável, assustador, bizarro, de todos os quesitos possíveis, né. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, galera, e com isso, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e presença maravilhosa, a gente se vê na próxima, um beijo, valeu, até mais, é nóis e tchau!